Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio da segunda temporada do Projeto 707. Que bom! Voltamos, né? Fazer o nosso Projeto 707 todas as manhãs, trazendo aqui conteúdo relevante pra você sobre a reflexologia podal, sobre como acabar com as dores físicas, acabar com as dores emocionais e trabalho, né? Faturar de dois a cinco mil reais por mês fazendo a reflexologia podal. Então seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo. Hoje é o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Projeto 707. A gente teve uma, fizemos uma parada aí, terminamos a primeira temporada há uns três meses atrás aí e agora estamos voltando com a segunda temporada, trazendo mais conteúdos, mais interatividade e conversando mais com vocês. Antes de continuarmos com este vídeo, tenho uma notícia emocionante para compartilhar com vocês. Você já ouviu falar da Maratona da Reflexologia Podal? Se não, você está prestes a descobrir algo incrível. Nossa Maratona é um evento especial onde você terá a oportunidade de mergulhar fundo no mundo da reflexologia podal. Durante a Maratona da Reflexologia Podal, vamos revelar os segredos para acabar com as dores físicas e emocionais usando a poderosa técnica da reflexologia podal. E a melhor parte é que você também aprenderá como transformar este conhecimento em uma renda de dois a cinco mil reais por mês. É uma jornada incrível que você pode mudar literalmente a sua vida e de muitas outras pessoas. Portanto, não perca esta chance de participar desta experiência única de aprendizado e transformação. Aperte o link que está logo aqui abaixo na descrição deste vídeo para se inscrever na Maratona da Reflexologia Podal e comece a sua jornada para um futuro mais saudável e próspero. Vamos juntos, todos, com o potencial da reflexologia podal. Agora, continue assistindo ao seu vídeo. Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, que legal. Se apresenta, quem é você, de onde você fala? Eu moro aqui na Alemanha, né? Opa! Estou aqui na Alemanha. Bom dia para o pessoal, bom dia professor, é um prazer estar aqui falando com vocês. Que bom, que legal. Eu sou esteticista, já faço massagem há mais de 10 anos, já trabalhava com isso no Brasil e agora eu me interessei, depois que sigo o senhor no Instagram, me interessei pela Flexologia Podal e estou amando esse curso e pretendo fazer outros. Que bom, que bom. Você entrou na turma de setembro, Cleola? Sim. Qual curso você pegou? O SPO, né? O SPO é o método, né? Ah, é o MDF. MDF, isso. Isso. Jóia. Então, vamos em frente, parabéns. Obrigada. E eu queria te ajudar hoje, Cleola. Ó, ontem eu tentei fazer aqueles pontos, os pezinhos, mas eu achei o pezinho muito pequenininho, né? Eu estou pensando de um jeito de ter um pé maior, talvez, para poder estar fazendo os desenhos como o senhor pediu e estar escrevendo o nome dos pontos, que eu preciso escrever também para não esquecer. Outra coisa também, eu queria tirar uma dúvida aí com o senhor, eu tenho uma cliente que ela vai chegar aqui amanhã, ela tem osteoporose, né? Ela sente muita, muita dor. Ela está desistindo até de viver. Eu falo isso para as pessoas aqui, que ela chega aqui e ela pensa que eu sou a solução da vida dela e quando eu não consigo ajudar ela, ela vai embora triste e fala, ah, outro dia eu marco outra sessão de massagem. Mas eu faço a minha massagem relaxante e para a dor como esteticista, não como uma flexologia podal, né? Mas eu queria muito poder ajudar ela. Tá, então vamos lá. Tem duas questões aí que você me trouxe, né? Então, a respeito do pé, né? Eu estou mostrando para o pessoal que estou mostrando o pezinho de borracha, né? Então, a respeito do pé, eu vou dizer assim para vocês, com todas as letras e com todas as palavras. O pezinho para você treinar é um péssimo negócio. Agora, o pezinho para você ter como um artigo de decoração, aí é um bom negócio. Então, a depender do motivo pelo qual você quer comprar o pezinho, ou você vai fazer um bom negócio, ou vai fazer um péssimo negócio. Porque o lugar de treinar, de aprender, é no fazer, é no dia a dia. Quem fica procurando treinar no pezinho, fazer massagem no pezinho para treinar, você está perdendo tempo. Melhor você pegar o seu próprio pé do que pegar o pé de borracha. Pega o pé do filho, pega o pé do filho, o pé do namorado, da namorada, enfim. Pega o pé de alguém aí para fazer a massagem. Certo. Para você se aproximar o mais rápido possível dos atendimentos. Porque você fica treinando no pezinho de borracha. Eu estou fazendo aqui, você não está me vendo, mas depois você vai assistir gravação. Você fica apertando o pezinho, um exemplo, eu estou massageando a ponta dos dedos, né? Porque a ponta dos dedos é para dor de cabeça. Ah, eu estou fazendo para dor de cabeça. Você aperta. Pezinho não fala nada. Pezinho de borracha não reage. Pezinho, o dono, o dono do pezinho não vai dizer se está doendo, se não está doendo. E não vai dizer se melhorou, se piorou. Sim. Você fica trabalhando no escuro, você fica, sabe? Não vejo o valor. Você fica... Fica treinando no pezinho de borracha. Eu enxergo uma perda de tempo. Certo. Quer treinar? Treina no pé de alguém na sua casa aí. Um exemplo. É na sua casa. Mora você e mais alguém, eu acredito. Sim, só eu e meu marido. Isso. Pega o maridão lá e treina no pé dele. Pega você, se acomode num sofá ou na cama, num local mais confortável e apalpa o seu pé. Treina no seu pé. Se familiarize com esse ambiente do pé. E como você é esteticista, você atende todo dia? Todos os dias. Você está numa zona de conforto. Não dá nem para mensurar. E quanto zona de conforto você está de possibilidade para captar clientes. Lá no MDF, você já chegou lá nas aulas sobre cortesias, sobre como divulgar o seu trabalho? Eu acho que não, que eu estou no vídeo... Vou começar acho que no vídeo 30. Ok. Então, dentro do curso, pessoal, dentro do método, tem vários cursos. E um dos cursos que tem lá é o MDF, que é o módulo das dores físicas. E no MDF, além de todas as aulas de conteúdos, tem lá estratégias de você captar clientes. E lá eu oriento você a dar cortesias para os seus clientes. Agora, você já tem cliente de estética. Sua cliente já está lá. Mas assim, eu tenho medo de atender, né? Como eu ouvi uma aluna explicando, a que estava na live antes de eu entrar, tinha uma outra moça aí. Ela disse que tem medo, né? A gente tem essa cisma de estar tocando os pontos errados, sei lá, desenvolver algum sentimento ali que a gente não quer mexer, que está lá escondidinha, a gente vai desenvolver, né? Eu tenho esse medo ainda. Mas o medo é bom, tá? Então, segura essa aí, porque o medo é bom. Então, o medo diz para mim duas coisas. E eu prefiro ficar com uma delas. O medo diz que... O medo diz que você é uma pessoa muito responsável e quer ver o seu cliente. Esse é o lado bom. E tem o medo covarde. Porque isso não é bom. Eu tenho medo, mas eu arrisco. Com cuidado, mas eu arrisco. Então, como você já está habituada... É assim, lembra que eu falei? Você está com uma oportunidade incrível na sua mão. Porque a ferramenta sua de trabalho é o corpo do cliente. Correto? Sim. Correto. Então, para você manipular, mexer, fazer massagens, algumas coisas assim no corpo do cliente, para você é natural. Não é um bicho de sete cabeças. E para você trabalhar o pé, vai lá... Quer ver uma coisa? Você já fez a massagem no pé do seu esposo? Eu faço a massagem aqui. Eu já faço a massagem nos pés. Eu tenho um site na internet. As pessoas vão lá, marcam o compromisso delas lá comigo. E eu já faço. Eu já tenho incluso essa massagem lá nos pés. Você já fez massagem no pé do seu esposo? Não. Não? Então, faça. Então, faça. Os alemães, eles são muito sensíveis. Então, e minha mão é um pouco pesada. Eu preciso dosar isso. Minha mão é pesada. Então, dentro do curso, anota. Eu vou pedir para você anotar. Tem dentro do curso o capítulo que eu chamo de confiança. É um tema, é um capítulo. Eu vou pedir para você assistir este capítulo dentro do seu curso. Certo. Porque lá você vai aprender a calibrar a sua mão. E o calibre da sua mão, o quanto você aperta, o quanto você apalpa, vai determinar o resultado. Então, não é para apertar demais a ponto da pessoa ficar, ai, 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 está doendo. Se o seu cliente começar com, ai, 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 está doendo, várias vezes quer dizer que você está passando do ponto. Ah, sim. Então, a dor, quando massageia, ela é importante. É, mas tem que ser uma dor, uma dorzinha. Sentir uma dorzinha já é o suficiente porque você já está movimentando a energia que estava estagnada. Então, por isso que eu falei, se você está falando de treinar no pezinho, de novo, mais uma vez, esquece esse negócio do pezinho. Então, não vou nem comprar os pezinhos. Não, não gasta dinheiro com isso, não, menina. Não gasta, não. Para com isso. A não ser que você quer o pezinho para tê-lo como um artigo de decoração. Ah, eu queria ter o pezinho que o senhor tem aí, que eu acho que esse é o original, né? É, mas eu estou mostrando, você não está vendo, mas eu estou mostrando aqui. Esse pezinho aqui, ó, é um pezinho chinês, tudo marcado em chinês. Eu não entendo nada do que tem aqui. Mas por que eu uso ele? Eu uso o pezinho para identificar aquilo que eu faço, para mostrar onde que é o lugar e tal. Mas muito que está marcado aqui, ó, a maioria do que está marcado aqui, eu não sei o que é. E eu sigo aquilo que eu sei, não aquilo que está marcado. Também seria muito melhor eu ter um pezinho sem marcação nenhuma. Ah, ok. Tá bom? Entendi. E aí você comentou também de uma cliente com osteoporose. Entendendo o curso, vai lá, estuda, dê o capítulo lá da confiança, assistiu, vai para o campo de batalha, vai aplicar, ofereça cortesia. Quantas aulas você já viu no curso, Cléo? Eu estou no vídeo 30, né? Então comece, você vai atender hoje, não vai? Eu vou atender hoje, Fô. Isso. Vamos fazer um combinado? Vamos. Isso, eu gosto de aluno assim. Quantos clientes você já tem na sua agenda hoje, aí? Hoje eu tinha médico, como eu tinha outros compromissos, eu tive só uma cliente de manhã, fiz um pós-operatório de manhã e acho que às 5h30 eu tenho a outra. E vou tirar esse tempo até às 5h30 para estudar. No fuso horário, que hora que é aí? Cinco horas. Agora, que momento? Uma hora. Treze horas. Aí é uma da tarde. Isso. Isso aqui é 15h para as 8h da manhã. Então, ó, tarefinha para você. Quer uma tarefinha? Quero. Isso. Para esta cliente que você for atender hoje, conversa vai, conversa bem, chegou, fez um procedimento que você combinou com ela, coisa e tal. E no meio da conversa, você vai falar que você está fazendo um curso. E que você está dando cortesias para as clientes. Gostei da ideia. É na conversa, sabe? É na conversa. Para daqui, para de lá. Então, para daqui, para de lá. Você fala uma coisa e a pessoa fala outra coisa. Você volta outra coisa e a pessoa fala outra coisa. É uma conversa. Não pode ser um cronólogo. Ah, sim. Então, nesse para daqui, para de lá, você vai conduzindo a conversa para onde você quer levar a conversa. Você acha que a cliente sua vai querer uma massagem nos pés? Com certeza. Isso. Então, você, para daqui, para de lá, você vai conduzindo a conversa. Aí você fala, olha, eu estou fazendo o curso, então eu estou oferecendo uma sessão de cortesia. Você quer? Eu tenho outra pergunta. Agora que eu comecei a fazer o curso, eu não estou aqui sem a noção do tempo, porque eu gosto agora de estudar, 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 para concluir o curso, para olhar já outro curso, que eu gosto muito de fazer curso. Mas com quantas semanas, com quanto tempo de curso eu já posso estar aplicando a técnica? Você já assistiu lá as aulas dos cuidados especiais? Eu acho que não. Antigamente era o termo contraindicação, eu tirei esse termo, coloquei cuidados especiais. Você não passou por essa aula ainda? Se eu não passei, eu vou dar uma voltada e vou ver. Toque terapêutico, toque integrativo, você já viu isso aí? Ah, eu acho que já sim. Já? Então, eu vou dar um recado geral aqui para os alunos meus e para as alunas. Que talvez tenham a mesma dúvida. Quem já passou por essa matéria dentro do curso? Eu estou liberando vocês para atender. Ah, ótimo. Mas tem que ter passado por essa matéria. Essa matéria é extremamente importante porque tem clientes que você não pode ficar fazendo a massagem de forma normal. De forma normal, de forma normal, não tivesse nada, nenhum cuidado especial identificado. Tá bom? Certo. Então, se eu não passei ainda, hoje eu vou passar, porque eu vou estudar muito hoje. Isso. Então, comece a atender. Hoje. Essa dica que eu vou dar para você está dentro do projeto 30 Dias. O atendimento que você for fazer com a sua cliente, de alguma forma, tire uma foto do atendimento, ou se ela puder gravar você atendendo, né? Você pega o celular, embora você não está vendo, né? Mas o pessoal está vendo. Você pega o seu celular e ela segura lá e grava você atendendo ela. Ou no final ainda, porque tem cliente que gosta de se aparecer e tem cliente que não gosta. Para que ela se... Aqui na Alemanha, eles não gostam. Se a gente tirar uma foto de uma árvore na rua, em frente à casa de alguém, eles já perguntam Por que você está tirando a foto aqui da árvore da minha casa? Aqui é tempo de permissão para você. Então, tenha essa delicadeza e pergunte. Eventualmente, alguém vai aceitar e vai topar. Sim. E a pessoa, o que ela vai fazer? Você pode... Você pergunta para ela. Você pode falar a dor que você tinha e como você está agora? Não é preciso falar. Ah, eu tenho dor na coluna, melhorei bastante, etc. Foi a Cléo que fez a massagem dos meus pés, etc. Você entendeu? Esse vídeo, você publica onde? Na sua rede social. Sim. Você acha que a sua clientela vai aumentar com isso ou não? Com certeza. Isso. E aí, eu vou fazer um pedido para você. Quando você for postar aqui no Instagram, aí você me marca na sua postagem. Tá bom. Aí, eu vou receber a sua postagem. Aí, eu vou ver o seu trabalho e conhecer um pouquinho mais sobre você. Tá bom? É porque esse Instagram meu aqui, ele é o privado, né? É agora o da empresa. Eu tenho em outro telefone. Tá ok. Tá bom? Bel, obrigadão. Um sucesso para você aí. Tchau. Tchau. Obrigado.